Faz uma ranking aqui, mano. O Panetone, não quer deixar o martelinho, não? Os amigos? Tá bom, pega aí, vai, amigo. Gente, você joga isso aí? Não que eu não goste dos personagens, adoro todos os personagens do jogo. Acho bom, acho bom. Eles vão pegar lá embaixo, mano. Spawna no Construction. Agora que amanhã vai dar pra reportar os jogadores e eles estão ferrados, né? Repórter, repórter. Tô com o patch note aqui já. Depois a gente estuda o patch note juntos aí. Eles vão melhorar o spawn point da galera, tipo, pra evitar que o time defensor ataque a galera que tá nascendo, tipo. Eles vão melhorar um pouco isso. Ah, tá bom, mano. Menos marotada, não. Fiquei triste. Menos marotagem, exatamente. Poxa. Marotar é vida. Ah, o chute que tá lá embaixo, hein. Eu tô indo, pelo acaso, no andar do meio aí. Tô lá embaixo. É, não, vai ser lá embaixo. É, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. É, lá embaixo, lá embaixo. É, bomba. Eu não consegui marcar lá embaixo. Errou! O cara não te viu, ó. Tá desviando aqui, tá desviando aqui. Ó, o ping dos cara tá gostosinho pra jogar, hein. Ó, o cara junto com as cuecas aqui, ó. Ah, me vi. Poxa. Incessão em 10 segundos. Me peguei. Incessão em 5 segundos. Volta a música. Ô, Ronaldo, quer que coloque música? Ah, música não é pirata. É, pode fazer aí, querido, hein. É, pode fazer aí, coloca a musiquinha, show. Calma aí, hoje sempre tem cara que ruxa nessa porta. Ah, eu sei, eu tô pegando meu carrinho. Volta aqui. Aí, eu não falei? Ih, o cara lá fora, velho. Mas eu acho que ele fosse ruxar até aqui, né. Não, ele sempre ruxa ali, mano. Quando eu tava mirando, eu joguei o carrinho. Caraca, hein, velho. Começou um mês aqui, velho. Caraca, velho. Deu um tiro na cara dele, velho. Time, time. É o cara. Time, o que é esse time? Tem uma marotada de todo lado. Paletone, quer vir aqui comigo, velho? Eu vou entrar aqui pro... Aí, aí, cara em você, aí, cara em você. Cara também? De nada, Paletone. Ele achou que tava o quê? Tava jogando contra os caras sem monitor. Vai mirando, Paletone, vai mirando, vai mirando. O Hulk tá aí. Ele vai tá bem na porta lá, ele vai tá mirando na porta. Peraí, 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 Paletone. Vai atrás do meu carrinho, querido. Eu vou jogar o Twitch pra dar choque. Atira nele que ele caiu. Nossa, Red Shock. Ó, Epatif acerta aí, Epatif. Desculpa, querido, essa porra aqui. Pega o Defuse e sai daí, velho. Peraí. Boa, 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 boa. Ele caiu, ele caiu? Ele caiu, ele caiu. Morreu, ele morreu. Não, não morreu não, ele caiu. Dá cover aqui pra ele. Cuidado o buraco, cuidado o buraco. Inimigo fora, inimigo fora de novo. Ah, Inimitivo. Ah, meu Deus. Caramba, mano. O cara pulou atrás de mim. Só porque eu elogiei barotada, né? Os caras comeram a gente antes da gente spawnar. Tá vendo? É isso que eu tô falando. É, bem pensado. Ou eu tinha matado o outro ali, eu ia matar o cara no chão, eu ia matar ele, mano. Ai, que ódio. Ah, eu que devia ter matado esse cara aí. Eu vou com calma agora, vai. Dá pra recuperar. Onde? Mas eu odeio muito esse mapa. Eu odeio muito esse mapa. Drizzy, como é ser amigo da lenda? Melhor amigo, né, Pati? Ó, o Pati lendo isso ainda é sacanagem, né, mano? Como é ser meu melhor amigo? Eu sendo a lenda. Só faltava você falar assim. Mas eu só não falei assim, né? Porque eu falei isso. Qual que era a pergunta mesmo, Pati? O Pati tá insuportável, cara. Ai, que mentira, eu não fiz nada, gente. Que absurdo. Ó, você não fez, cara. Eu queria ver se o Driz tivesse visto o que você fez com a gente antes de começar lá o negócio. Nossa, aquilo foi maldade mesmo. Eu fiquei muito mal, né, de fazer aquilo. O que que você fez? Eu não podia falar com eles, mano. Ele não podia falar. E por que que você não falou? Eu não posso falar. Ó o chat lá. Não, mas falaram. Ó o chat lá. Ó o chat lá. Ó gente, então eu posso falar? Eu fiz uma cagada, gente. Aham. Eu fiz uma cagada, gente. Preciso sumir. Você foi explodando ali no meio? Eu explodi o nosso colete. Sem querer. Eu não sabia. Eu não sabia que ele estourava. Estourou assim. Você caiu. Ai, 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 ai. Caraca, velho. Caralho. Eu nem coloquei nada ainda. O que foi isso? Nossa, foi muito uma menininha virgem correndo agora. É. Eu vou lançar quase na parede do Driz e falei, fodeu, mano. Beleza. Beleza. Ai. Ah, os caras já me viram aqui. Não é bom isso. Caralho, vamo vir pela escada aí que tá o nofaxo. Cara, ó. É. Deu a própria manhã aqui em cima da lavanderia. Caralho, já tem aqui. Já tem aqui embaixo na torre. Embaixo de você, Patif. Eu tô indo, eu tô indo. Eu tô indo de centro fazer barulho pra pegar eles de costas. Peguei, peguei. Eu tô indo. Ah, filha da puta. Porra, se eu tiver de rook dá pra me reviver. Porra, Patif. Ó, vai estourar o Thermite lá, ó. É bem ali que tá a maleta, onde eu marquei. Patif, tem um cara aí fora. Puta, ele já correu, mano. Peguei. Tô com 4 de vida, gente. Não, o bom que você matou o cara com defuser, cara. Aí eles tiveram que ir pra lá. É, sim. O cara foi burrando, poxa. Foi boa, time. Agora eles vão tomar cuidado com as marotadas, hein. Agora eles ganharam lá e vão pegar quarto, mano. Quarto ou cozinha. Quer mudar de lugar, não? Vai, vai, street. Vai, street. Street é a mais difícil de eles marotarem. Gente, só cuidado com a... com a torre, hein. Entra na casa o mais rápido possível. Vai todo mundo pela mesma entradinha e a gente se espalha pela casa. Só pra não tomar uma marotada de janelos, caralho. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Eu vou direto no quarto lá em cima. Eu vou direto na cozinha. Vou dar uma na cozinha lá. Ah, lá em cima, lá em cima. Caralho, eu não consegui marcar a bomba, mano. Tá em cima? Vou deixar um carrinho na torre. Vai ter cara marotando na casinha de trás e um na torre. Eu tô com um carrinho na torre, lá. Ah, eu não consegui marcar, velho. Marquei uma, marquei uma. É boa. Boa. Boa, Lud, caralho. Faltam 10 segundos. Eu fico comendo no fio quando eu tô nervoso, velho. Opa. O cara chegou na torre lá. O cara entrou na torre e subiu. Tem cara na torre. Ah, eu vou ver se o pai veio lá de cima. Ele tá ligado por agora. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Ah, não vai ter cara na casa de trás, né? Ah, já tem cara aqui, ó. Tá atirando já. Sacada, sacada, sacada. Onde? Ah, ô Panetone. O que foi, velho? Ô Panetone. Olha o que aconteceu. Eu caí pra fora do mapa, Panetone. É sério. Isso. É sério. Cadê? Cadê você? Eu caí. Aí, ó. Ah, não. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá, mano. O Panetone, você é muito ruim, velho. Porra, velho. Caralho, o Panetone conseguiu fazer o impossível, mano. É a lenda, né, velho? É a lenda. A lenda conseguiu... É coisa de lenda, né? Só a lenda. O cara tá na torre lá ainda. A Frost tá bem aqui, ó. Ela passou a cabeça pra esquerda. Eu não consigo ver ele, o Panetone. Deixa eu explodir ali, peraí. Ele tá na janela lá agora. Tá mirando em... Tá mirando no Lugero, se não me engano, aí. Na direção, né, do Lugero. Eu não consigo pegar ele ali. Culpa do Panetone. Vai se f***, velho. Da hora que eu morri, eu comecei... Ah, Panetone. Ah, Panetone. Tipo, tá ligado. Eu jurava que já era um tecal, mas eu não entendi. Porque não apusou nada. Toda culpa é minha, né, velho. Ai, cara. Passou a cabeça ali, eu não vi, mano. Ah, mano. Ai, cara. Errei. Pior que eu tava jogando tão bem, velho. Nossa, que tristeza. A Tiffy, fico olhando esse meu carrinho aqui pra Tiffy. Fico olhando o seu carrinho. Vai, vai, vai. Pô, foi avistado. Da onde, mano? Ih, ó o cara falando mal do Ubisoft aí, ô Panetone. Bane ele. Já bani, já. O da torre já foi, tá? Muito obrigado, viu, Patife. Defender, né? Vai pôr em cara, filha da p***. Tá aí na casinha, Patife? Ô, Odris. Tá olhando lá ou pode ir? Tô, tô lá, tô lá. Pode ficar tranquilo, tô lá. Tem um cara no meio do corredor. É pússia, hein, cuidado. Ai, caralho. Fica da p***. O cara da torre, vocês mataram, velho, ou não? Eu matei, eu matei o da torre. Mas tem que ver se... Eu tô olhando lá pra ver se não aparece outro. Nossa, o cara foi de Jäger pra torre. A arma do Jäger é terrível pra ficar lá em cima, mano. Que loucura. Ó, dentro do dormitório aqui tem um cara. Tem um smoke dentro do dormitório. Caralho, como que eu não peguei o set-shot, mano? Aqui na câmera do carrinho não pegou ele, não. Na casinha não tem, Odris? Ó, tem um pussy aqui e um cara aqui dentro. São três vivos. A frost não sei onde tá, não. Um minuto e vinte, querido. Quem tá com a bomba? Eu, eu. Eu tô indo aí, eu tô indo aí. Eu tava com medo de atravessar ali. Vai aqui pro cantinho aqui, ó, Lud. Vai aqui pro cantinho. Cuidado que pode ter frost no chão. Entra tirando no chão ali. Mas eu posso entrar? Pode, pode. Eu tô mirando. Não, então. Eu tô lá dentro. Driz, 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 cara lá. Driz, cara lá, cara lá, cara lá, frost. Eu marquei e ela tá voltando, mas ela tá lá. Ela quebrou a janela, quebrou a janela, quebrou a janela. Tá mirada. Feri, feri. Finaliza, finaliza, finaliza. Ai, cara da puta. Caí na armadilha. Finalizei. Ah, não acredito nisso, mano. O posto tá lá. O posto tá lá e o smoke tá aqui, mas... Caralho. Tá ferido, tá ferido. Ele tá vivo. O outro correu lá. Tô pegando o corredor lá, ó. É bom. É bom. Entrei. Entrei, entrei. Ô, Driz, cuidado que eu tô mirando lá. Boa, Driz. Tô plantando... Plantei. Eu tô olhando aqui, ó. Olha o corredor, olha o corredor. Hashtag... Olha o corredor. 10 segundos. Ô, Tim. Boa, linda. Caralho, Tim. Imagina aí, eu vivo. Matinho, você gravou? Você gravou essa queda, mano? Gravei, gravei. Ficou muito engraçado, mano. Eu comecei a cair por muito tempo até que eu morri. Pior é o porra, Panetone. Pô, Panetone. Pô, Panetone. Joga até ele falar que atravessou o chão. Eu tava tentando também entender o que que raios o Panetone tinha feito, falei. É, não. Vamos cozinha, vamos cozinha. Bomba na cozinha ou no dormitório? Cozinha, eu prefiro cozinha. Vamos cozinha. Torre faz sentido. Tem que alguém não... Não, torre. Não vai na torre, não, Pati. Eu caí do mapa. Porra, Panetone. Eu caí do mapa agora. Pessoa mesmo. É só a lenda que consegue fazer essas coisas, né, mano? É, você viu? Eu sou tão lendário que eu atravesso a parede. É uma homenagem, né? Abraçou. Mano, eu vou te falar isso. Eu não tinha visto mesmo. Olha, eu destrói o colete agora. Por favor, Panetone. Tá bom. É foda, velho. Os caras já acharam, querido? Já. Pra achar também. Pô, Panetone, ficou no começo do jogo. Segunda temporada? Do log? É... Final do semestre que vem. É depois da BGS. Depois da BGS. É, com a torre em parte aqui, aqueles daqui. Eu usei dois já. Eu usei os dois, mano. Já vai, já vai, já vai. Aqui, ó. Aqui também, Panetone. Paredes reforçadas! Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá onde? Na torres? Não é? Eu não ia. Marca aí, velho. Aqui, aqui, ó. Tem um combo. Vai fechar aqui ou não? Esse mando é um acessamento. Só vai, só vai. Aqui? Aqui fecha? Aqui não fecha não? Aqui fecha. Tem essa salinha aqui. Ah, não. Tá tudo bem. Beleza. Opa, tão quebrando aqui. Tô quebrando aqui, ó. É teu, querido. É teu. Ah, não deu, velho. É. Não deu, gente. É, Glass já me viu aqui, já. É, cuidado que tem... Tão varando aqui, ó. Intermitando aqui. Tô vendo o cara lá no fundo, velho. Ó, já atirou em mim. Caralho. Exatamente preso aqui. Alguém consegue pegar a câmera, não, né? Não. Eu consigo, peraí. Carrinho andando ali. Carrinho no chão ali, ó. No... É, eu destruí o carrinho, mas ele já me viu. Entrei como sai daqui. Isso daqui eu morro. Não, fica aí. Ó, entrou um cara. Entrou um cara. Tem um cara na ar. Tem um cara na ar. Caraca! Fuzilei a cabeça dele, mano. Caralho, a Ashe tá só mirada pra eu não marotar. Vai tomar no cu, que mentira, velho. Nossa, ele tá com nada de vida, cara. Nada de vida. Intermite, acertei... Ah, vai tomar no cu. Deixa a cara lá dentro, já. Pera. Mano, o cara... Eles deixaram um cara só parado pra eu não marotar, velho. Nossa, mano. Muita mentira, velho. Acertei duas rajadas da arma secundária do Smoke na cara do Intermite. Ó, fuzilei a cabeça da Ashe e não caiu, velho. Eu joguei mal pra caralho, velho. Não acertei uma cabeça nessa porra. Eu também joguei bem mal, velho. Agora eles vão ter que pegar a cozinha também, mano. Ou eles perderam... Ah, não. Eles perderam lá em cima, né? Não é. Pega a Street, mano. Cuidado com o cara marotando lá em cima. Cuidado com... Gente, não vai pro lado da viatura ali. Tem uma faixa amarela. Não atravessa a faixa amarela. Viu, Planetone? É faixa amarela, viu? É, vai... Cara, eu vou lá só pra testar isso, velho. Não, vai depois no Casual. Vai na Casual depois. Tá bom. Eu jogo seu carrinho, eu jogo seu carrinho lá. Aí você vai na Casual e você percebe que não é na Casual. só na ranqueada, com aquela classe... É só a lei nenhum. Eu vou jogar o carrinho ali, cara. Vou ver pra lá, né? Termina a cozinha. Em cima? Em cima, em cima. O seu drone achou uma bomba. Não buraco nenhum aqui, velho. Ainda bem que eu filmei, hein? Deixa eu te falar, viu? Opa, Neto, leva o teu carro pra outra casinha lá, ver se ninguém vai marotar lá, mano. Eu ia colocar aqui, ó, cara. Aqui é um lugar bom pra pegar os caras na escada. Eu jogo o meu lá. Saiu dois. Saiu três, velho. Eles vão tudo marotar. É, não. Tá indo pra torre e vai pra aquela casinha lá. Cuidado, cuidado ali. Vai ter a localização da bomba e desative-a. No lugar ali. Ué, a câmera ali nunca tem, velho. Tô dando uma torre lá, olhando. Você foi avistado. Cadê a câmera, velho? Nofaxo. Tem um cara na janela do seu lado aí. A janela aí mesmo. Ó. Ele destruiu meu carrinho, mas ele tava ali, velho. Mas eu não tenho nem granada por dentro. Não, tudo bem. Tem cara marotando lá atrás. Tem cara marotando na casinha de trás. É um Doc. Ele tá lá ainda. Lá onde tava meu carrinho, Pati? Na torre não tem ninguém. Ó, alguém tá quebrando parede aí. Sou eu, sou eu, sou eu. Ó, o Doc tá voltando. Doc tá voltando. Você tava marotado lá. Tem dois na cozinha. Dois na cozinha. Dois estão marotados na cozinha. O Doc tá no banheiro na frente da cozinha. Ah, velho. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Onde? O da cozinha. O Hulk me pegou. Peguei o Doc. Peguei o Doc. Mais um na cozinha ali. O que é isso, mano? Como eu tô mirando mal, velho. Ô, Panetta, eu tô olhando lá a torre. Tá olhando? Beleza. Pati, Pati. Olha meu carrinho. Vou deixar lá no mesmo lugar. E tem um cara lá, o carrinho do Panetone. Um cara no carrinho do Panetone. O cara que viu, Panetta. Tem cara aí. Cadê o meu carrinho lá, Pati? Não. Agora eu tô. Ih, Idris. Tem uma caixa na frente, velho. Não dá pra chegar nada. Aqui pra mim dá. Cadê o telhado. Aí, boa. E dá, Idris. Dá, dá, dá. Pode ir lá, pode ir lá. Vai lá, vai lá. Vamos? Dá, dá sim. Aqui o boot é bugado, mas desbugou. Escorregou e desbugou. Ô, na torre tem alguém ou não? Não, né? Nem vi, gente. Vinda, Idris. Tá entrando na casa, hein? Atrás não tem ninguém, né? Ó, daí tinha alguém ali. Driz, Driz. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá. Naquele lugar. Ah, Pati, demorou muito pra falar, mano. Você deve recuperar o desativador. Ai, filha da puta. Caralho, eu não vejo esses negócios, cara. Toca aí. Ele tá aí, Nofax. Ele correu, ele correu. Vai mirado, Nofax. Vai mirado. Eu tô derrubado, ele. Tem que deixar a câmera lá embaixo, então, Pati. Vai, vai. O delay do TS é muito... Olha, tem vários negócios aqui. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Ó, tá vendo o chão aí? Opa, bem na hora que eu vi um cara, você falou lá, 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 lá. Aí eu buguei, ó. Chegada do cara que eu tava vendo, só eu falando. Ai. Ah, Nofax. Eu já voltei. Vê as câmeras aí, velho. Me ajuda aí nas câmeras. Eu tô olhando, eu tô olhando. Aparentemente... Nofax, nofax, se a gente falar atrás... A sua esquerda tá livre, Panetone. Agora a escada eu não consigo ver, não. Correu. Só que a gente falar atrás, vira te chamar pra aquela janela atrás de você. Atrás aí tá livre, isso. Vai 2x2. Esse é a escada, tá descendo a escada aí. Essa é a escada? A outra escada lá, Panetone, da direita. A da direita. Essa escada que vem daí, é. Tá, então pelo menos tem um cara lá, falta só um aqui. Tá olhando o carrinho ainda ou é o opativo? Eu não. Ô Panetone, corre lá com o Nofax, mano. Tô lá no carrinho. Ele tá aqui dentro. Cara no meio, velho. Tá foda. Vai por fora, mano. Vocês tem 40 segundos, você precisa entrar e plantar essa porra de qualquer jeito. Avança aí, Panetone. Vai mirar, não tira a mira, Panetone. Opa. Não sei o que o cara tá não, mano. Pera. 20 segundos, gente. Precisa rushar lá. Panetone, não tira a mira, querido. Vai mirar, vai mirar. Olha lá atrás, Odofax. Atrás, Odofax. Atrás, Odofax. Atrás, Odofax. Só atrás de você, Odofax. Caralho, eu falei pra você aquela hora, mano. Se a gente falasse atrás, era pra olhar pra janela, querido. Tá bom, mano. Tá lá, Panetone. Ainda tá lá, Panetone. Ele tá rushando. Ele pulou pra fora. Ele vai aparecer na janela aí. Aí, aí, aí. Vai, Panetone. Vai, Paneta. Porra, filha da puta. Lindo, moleque. Olha, velho. Tem que botar o título do Patife pro Panetone. Que isso? Paneta virou a lenda, mano. Olha aí. Caralho, faltava, mano, um segundo, tio. Caralho. É um milésimo pra acabar a parada. Nossa senhora, velho. Que isso, mano. Nossa, que coisa bonita. Tá mal valendo, mano. Passei mal. Ah, vamos pegar... O que vocês querem? Cozinha de novo ou dormitório? Dormitório? Vamos dormitório. A gente perdeu a cozinha. A gente perdeu a cozinha. É, cozinha é bom pra biohazard. Pra refém, quer dizer. Que fica lá dentro da cozinha, né? É, não. Bomba é muito ruim. Nossa senhora. Não, mas é mó legal, mano. Porque... Ribon Seaks é bom que valorize o teamwork, tá ligado? Você ficar na câmera, você fazer essas coisas, ajuda pra caralho. Ajuda mais do que você matar, às vezes. Pega o rook, que nem é destroy o rook, galera. Vou pegar antes que o macho destrua, vai. Ah, o main é do rolê agora. Eu tô drogando mal essa, cara. Ah, o main é do rolê agora. Tô drogando mal essa, cara. Tô drogando mal essa, cara. Tô drogando mal essa, cara. Posicionando o capacho. Comunicado, os inimigos acharam uma bomba. Porra, como assim, velho? Esse cara me debrou dessa maneira? 10 segundos. Ui, quase entrou na frente. Alguém de shot? Alguém de side shot, Gapaneta? Eu tô, eu tô. Faz um buraco pra mim aqui, ó. Um aqui e um aqui do outro lado. Um aqui. Isso. Já faz outro aqui, ó. Um carrinho aqui dentro da... Atrás do jelly. Do novo carregador. Caralho, os caras já me atiravam aqui. Fecha as portas, Gris. Fecha as portas aí. Eu tô vendo. Vou fechar essa aqui. Pô, vocês podiam enforçar aqui, hein. Ninguém tem enforça, não? Eu tenho, eu tenho. Eu tenho, eu tenho. Vai que eu dou cover, vai que eu dou cover. Enforça aqui, ó. Nos caminhos lá da torre. Peguei na janela ali. Peguei na janela ali. Ó, garoto. Ó, time, tamo com um a mais, hein. Vamos a esse número. É isso ou coach? Não, é sério. Tipo, agora relaxa, velho. Ô, Nufax, você não pode pegar o pinto, filho. Não fica aí, não. Eu sempre pego um bobão aí. Sempre pego um bobão. Obrigado pela dica, mestre. Aqui, ó. Fica aqui, Nufax. Vem cá, vem cá. Onde? Aqui, ó. Tem um buraco. Dá pra ver certinho a janela lá, ó. Ó, só se liga aqui na outra escada, hein, gente. É aqui onde eu tô. Tá. Onde? Onde surgiram? O Capcan deu a janela. Cuidado com a janela aí. É a janela. É a glass, mano. É a glass. Eu tô olhando aquela porta lá, ó. Ah, me matou, cara. Caraca, me matou no buraquinho, velho. Tô muito miado. É, cuidado pra não... Lúgio, lúgio. Me atira no pé aqui e me revive. Quem que tá de dock? Patil. Peraí, peraí, peraí. Tem cara mirada, tem cara mirada. Vai lá. Ó, tem dois em cima do telhado aí na janela e um em cima do telhado da casa mesmo. Aí, aí, aí. Cadê isso aí, garoto? Aí, me dá, me revive agora. Me revive agora, me revive agora. Tira no pé aí, ó. Boa, garoto. Pera pra ganhar nada aqui, Tris. Ó, os caras estão tudo aqui. Quer que marca ou não? Tem três aqui. Marca, pode marcar, pode marcar. Vai, velho. Nossa, uma galera. O Buck, o Buck tá ali, o Buck tá ali. Destruíram a minha câmera e não foi nenhum dos três. Não tem câmera pra olhar mais. Ó a lateral aí, ó. Vai entrar em algum lugar, mano. Acho que foi embaixo. É, acho que foi embaixo da gente aqui, eu vi paciência. Tomei. Tomei. Mano, o Buck e o Thermite tão meados pra caralho. Nossa, teu cara meio nervoso aí, hein, Tris. Pera de Tone, pera de Tone, cuidado. Caralho. Atrás, atrás. Rela de trás, Tris. Do lado, velho. Boa. Não põe a cara não, Potife. Tá. Se o cara entrar, eu mato ele. Beleza. Ó, ele colocou o carrinho ali, ó. Sabe onde eu tô. Ó, vai, vai, pegou o rapel aqui na minha direita. Aidade de uma herói na janela. Não põe a cara, não põe a cara. Acho que entrou. Entrou não. Antes eu ia escutar do... Ah, me pegou na janela. Não põe a cara, não põe a cara. Não. Caralho, mano. Mal por uma só, velho. Não, não. Sai daí, Tris. Sai daí. Tris, usa as bombas pra ganhar tempo agora, mano. É, isso aí. Tem 40 segundos. Mandou o carrinho. Mandou o carrinho. Tem 40 segundos. Oh, caí na armadilha, hein. Caiu? Caiu. Caiu. Caiu, caiu. Caiu. Buxa, não. Não, não. Espera. Espera. Pega ele. Pega ele aí, esticando. Pega ele. Pega ele. Olha o Drizzy, 12 barra 3, que filho da puta Olha, ele foi salvar o cara, velho Sim, tava salvando, a hora que jogou esmoto Ah, que eu joguei mal nessa Não, mano, foi boa, time, meu Da hora eu tinha um work, tinha um work que trabalhou, caralho Puh, aí eu subi pra frente, porra Eu não subia, caralho, nofax virou platina e eu não viro, velho Vai tomar no cu Caralho, eu matei 12 negros, não virei platina e nofax virou, mano